E aí pessoal, o Sr. Solano aqui, cara, hoje eu tô trazendo review dessa figura aqui, que eu posso falar que é uma das coisas mais maneiras da minha coleção, cara, que é o Spawn do Kickstarter, né, aquela versão, aquela figura do Kickstarter que o Todd McFarlane lançou lá, acho que já faz um ou dois anos, não lembro, né, acho que foi ano passado. Eu não sei, faz um tempinho já que lançou essa figura, tá? Eu já tinha feito review dela num canal anterior a esse que eu tinha, né, quem aí sabe que eu tinha o canal Bando de Ominho, né, tem muitos reviews que ficaram lá, e só que infelizmente aquele canal ele sofreu de alcance, né, baixo, assim, não sei o que aconteceu, que os algoritmos lá começou cada vez a cair mais as views daquele canal, começou a ficar inviável pra mim continuar postando vídeo lá, sabe? Eu até tentei, tentei insistir bastante, mas não teve jeito não, tá? Então por isso que eu fiz um canal novo, né, do zero aqui, tô começando, e tô retrazendo esse review aqui dessa figura sensacional, né, porque agora eu até tenho esse cenário aqui, né, de cidade e tal, que minha esposa fez pra mim, então fica, vai ficar mais legal o review dele feitinho aí, né, nesse cenário sensacional aí, tá? Bom, então essa é a caixa aí da figura, é uma caixa grande pra caralho, vocês estão vendo até que eu tive que afastar um pouco a câmera aqui, né, porque é uma caixa bem grande, tá? Então olha só, e é uma caixa bem bonita, né, simples ali com a logo, né, aqui não tem nada, bem simples mesmo, e aqui a logo aí do Spawn, uma logo brilhosa aí, muito bonita, né, cara? Olha só que legal, e aí o legal é que ele vem com uma capinha aqui, né, então a gente pode tirar aqui, ó, e a figura já vem aqui, a gente puxa aqui, ó, olha só que legal, cara. Cara, isso aqui é um negócio sensacional, de colecionador mesmo, o Todd McFarlane, ele caprichou, caprichou demais, tá, nessa figura aqui, tá muito legal mesmo, mas então vamos tirar ela daqui pra ver, né, porque ele vem até aqui com o certificado, tá, de autenticidade da figura, ó, muito legal aqui, né, tá aí certificado de autenticidade, assinado pelo Todd McFarlane, né, Foi em 2020, tá, que iniciou lá o Kickstarter dessa figura, pronto aqui, muito legal, e aqui são, acho que os acessórios que veio na figura, né, porque teve, quem pagou a mais lá no Kickstarter, teve essa outra figura aqui com mais acessórios, Mas a minha é só esse aqui, tá, ela veio com menos coisas, eu só peguei uma figura, no total eram três figuras, tá, que quem pagasse a mais lá iam receber três figuras, eu só, eu fui o becker de uma figura só, tá, porque senão ia sair muito caro, né, Mas então tá aí, muito legal mesmo, né, e vamos tirar a figura aqui, né, então tá aí, a figura, ela, por dentro, ela vem nesse blister aqui, né, Fantástico aqui, ó, muito maneiro, né, esse blister, flying cape, has swing, open action, Tá aí, cara, essa figura aqui é sensacional, cara, muito legal mesmo, e o legal é que a figura, ela, não vem, né, lacrada, ela vem assim, né, Forma fácil de abrir, pra você não estragar mesmo a embalagem, então eu achei isso aqui sensacional, e ele vem com isso, e também vem aqui, Com uma, uma edição especial aqui, né, um, um quadrinho, uma edição especial de colecionador, tá sensacional também, Aqui tá de boa de tirar, né, a gente puxa por aqui, ó, e tá aí, olha só, que bonito que tá isso aqui, né, muito legal mesmo, E essa aqui é uma edição aí, com páginas originais aí, né, várias informações, né, tem a, é, arte preto e branco aí, né, Olha só que legal a explicação, né, do que que, sobre o Gibi, né, como foi feito e tudo mais, cara, isso aqui tá sensacional, cara, sensacional. Aí ele fala aqui, né, sobre o Spawn, sobre as coisas que ele imaginou pra criar o personagem, aquela página dupla clássica, né, Ele até chegou a lançar uma estátua dessa capa dupla aqui, uma estátua aí que hoje em dia é rara pra caramba, Então tá aí, né, muito legal mesmo esse Gibi aqui, edição de colecionador aí, E aqui, né, as figuras, essa figura, ela foi, ela é tipo um remaster, um remake dessa figura antiga aqui, tá, Que o Spawn lançou lá na década de 90, tá aí, ó, muito legal mesmo, né, Então esse aqui seria como se fosse a parte de trás da embalagem, e na verdade eu acho até que esse daqui ficava dentro, Se eu não me engano, e o que é que eu já, como eu já tinha feito review, né, Mas eu acho que essa, esse Gibi, eu acho que ele ficaria aqui dentro, né, Ele ficaria, acho que ele fica aqui, É, é isso mesmo, ó, então o Blister ficaria ali com o Gibizinho ali dentro, ali, ó, né, Muito bonito isso aqui, né, cara, muito legal mesmo, É que tava separado ali, como eu já tinha aberto, né, eu acabei deixando do lado de fora E aí, vamos tirar a figura daqui Bom, pessoal, então tá aí, terminei de tirar a figura ali, né, que ela vende acessórios aqui Vem aí com uma metralhadora, né, enorme Vem aí uma espadona aí, né, personalizada do Spawn Aí ele vem aí com um tipo de arma de necroplasma, assim, né, uma adaguinha aí de poder também, né, Vem mais quatro mãos extras e a base aí onde a gente coloca a figura pra ela ficar em pé de boa, tá, Então esses são os acessórios que a figura vem aí, né, Bom, pessoal, então vamos dar uma olhada aqui na figura de perto Olha só, isso que sensacional, cara As correntes são de metal Olha a textura da capa Cara, tá absurdo, absurdo Esse daqui é o primeiro visual do Spawn, tá, o primeiro visual ele tinha essas partes vermelhas, né, Ele não tinha aquela manopla grandona Esse daí ele foi ter mais pra frente na história Mas eu tô muito abismado quanto o rosto dele é muito legal, cara Tipo, ainda hoje eu piro muito nessa figura Sensacional E aqui a capa dele aí, né Olha só que legal O design dela tá sensacional, tá A gente pode abrir aqui ela um pouco, tá E aí fica uma capona aberta, assim Cara, essa figura é sensacional, cara Nossa, correntes aqui de metal Cara, tá muito legal mesmo Inicialmente ela ia ser uma estátua, tá Mas conforme ela foi atingindo novos patamares lá do projeto Ele foi ganhando mais articulações, mais acessórios, né Igual é esses Haslab, essas coisas assim que o pessoal faz, né, de crowdfunding e tudo mais Então tá sensacional O pessoal até aguarda aí que ele faça um novo crowdfunding Porque esse daqui ele já arregaçou, né Ficou muito fantástico mesmo E o preço era bem acessível na época, tá Acho que era 45 dólares mais 25 de frete Então, assim, pra uma figura nessa qualidade Acho que valeu bastante a pena O problema é que depois ele mandou por FedEx Então, quando essas figuras chegaram no Brasil FedEx não... Ela entra como se fosse uma empresa privada, entendeu Então você acaba tendo que pagar o imposto de importação Mais o ICMS Então saiu bem caro, né A parte dos impostos, assim Mas valeu a pena demais, né Figura sensacional, né E aí o que ele vem de articulação aqui, né Ele tem articulação aqui na cabeça, tá Ele tem articulação na cabeça separadamente Mas ele também mexe o pescoço ali Vocês estão vendo, né Que ele tem uma pecinha ali que é o pescoço, tá Aí ele tem articulação aqui no braço Que fica limitado por causa da capa, tá Essa capa não é removível, tá Ela fica grudada no personagem Aí ele gira ali no começo do bíceps Bem limitado também, tá Gira ali um pouquinho Articulação única aqui no cotovelo, tá E articulação no pulso aí E aí ele gira aqui na cintura Tem uma ball joint ali na cintura Articulação na perna aqui Vai pra frente, pra trás Abre pro lado, né Gira um pouco ali no começo da perna também Aí ele tem essa articulação dupla Aqui no joelho Gira aqui na canela E a articulação aqui, né É uma ball joint aqui no pé, tá E ele tem a pontinha do pé também Mexe aí Então essas são as articulações aí Dessa figura Sensacional Muito legal mesmo, né Nossa gente, eu esqueci completamente de tirar também da embalagem Ele vem aqui com a head, tá Sem a máscara aí A head do Al Simons Olha só que fantástico Tá isso aqui Ele gritando assim, né Tá sensacional, cara Olha só Aqueles olhinhos mais triangulares Que ele tinha no começo do quadrinho mesmo, né Fantástico, cara Muito legal mesmo Então ele vem aqui com a espada, né A espada lá tem um lance Que você consegue Você tem que desencaixar ali, tá O pininho aqui, ó Pra colocar na mãozinha dele, tá A gente coloca aqui E aí fica encaixada aí a espada Uma espada enorme, né Muito maneira essa espada Olhar de pertinho aqui, ó Super detalhada Muito legal mesmo, né Sensacional Cheio de designs ali do spawn, né Legal pra caramba, cara Nossa, fantástico Aí ele vem aqui com a arma dele A metalhadora aí, né Que provavelmente é como eu vou deixar ele, tá Na minha estante Com essa arma aí Tá muito legal, né Olha só que sensacional A arma também tá bem maneiro Acho que ela não tem nenhuma articulação Nem nada, tá É só a arma assim mesmo Mas tá bem maneiro aí, né Então tá aí ele Com a arma dele E trouxe aqui também Ele aí, né Segurando aí o O poder E com a head Sem elmo aí dele Olha só que fantástico, né Cara, muito legal mesmo Tá aí, olha só que maneiro que fica Sensacional, cara Olha que legal Muito legal, cara Nossa, essa figura aqui Eu piro nela até hoje Ela é massa demais Bom, então pra termos de comparação Eu trouxe aqui o Homem-Aranha Marvel Legends aí, né O Homem-Aranha Escarlate Pra gente ter uma ideia de tamanho Trouxe aqui outra figura do McFarlane Que é o Spawn O Batman Tree Jokers Então tá aí, ó E trouxe aqui também Um predador da NECA O Serpente Hunter, né A gente consegue ver Comparação aí De tamanho das figuras, né E trouxe aqui algumas outras figuras Do Spawn também Tô trazendo esse Spawn aqui Que é antigo pra caramba, né Aquele que tem o efeito da asa lá Que abre, né E trazendo esse outro Spawn Que é um dos últimos que saiu aí Que é uma estatuazinha, né Então tá aí uma comparação aí Pra gente ver, né Infelizmente eu não tenho A figura antiga do Spawn Que era pra ser o original desse daqui, né Um dia eu compro essa figura Porque eu acho ela muito maneira, né Apesar dela ser bem antiga, né Ter aquele estilão de brinquedo daquela época Eu acho ela muito massa, né Se um dia eu conseguir ela Eu trago pro canal Bom, pessoal Então tá aí Esse foi mais um review aqui do canal, né Com essa figura fantástica Eu acho que é uma das melhores figuras Que o Spawn já fez Que o Todd McFarlane já fez Do Spawn, cara Tá sensacional É uma figura fantástica mesmo, tá Hoje em dia, infelizmente Cara, é muito difícil de conseguir, tá Essa figura aqui Se você conseguir achar Aí você vai pagar caro pra caramba, cara Porque todo mundo que conseguiu aqui no Brasil uma Pagou muito caro Então se for vender, vai vender caro E lá fora também vai tá caro Porque ela foi muito exclusiva do Kickstarter Quem comprou, comprou Não tem mais, entendeu Então só na mão de outra pessoa Que estiver revendendo mesmo, cara Mas é uma figura que Eu recomendo muito Se você é muito fã de Spawn Coleciona todas as figuras do Spawn É obrigatório ter na coleção, tá Mas se você Mas assim Tá lançando outras figuras do Spawn Que são legais também Muito mais baratas, né Esse daqui é mais assim Se você for muito fã do Spawn mesmo Aí você tem que ter essa figura na coleção Porque ela é fantástica Uma das melhores que tem Mas saiba que vai ser muito caro, tá Mas então é isso aí, pessoal Se for mais um review aqui do canal, tá Se você curtiu aí Peço que você deixe um like, tá Se inscreva no canal Assine o sininho pra receber novos vídeos E a gente se vê no próximo vídeo aí Falou